A notícia pegou muita gente de surpresa. 42 unidades seriam fechadas. E o pior, sem aviso prévio e com direitos trabalhistas sendo desrespeitados. Nós só estamos parcelando rescisão pelo momento. Mas e se eu não quiser receber parcelado? Eu quero receber meu valor normal. Eu também não quero receber parcelado. É ilegal por lei? Sim, olha aí, gente. É porque vocês não avisaram a gente. A gente não sabia, não se preparou. A gente está no susto aqui. A gente tem contas para pagar. Eu ia tirar fé na segunda. E vocês não me perguntaram se eu quero receber parcelado. Vocês têm que me perguntar. Eu não quero receber parcelado. Eu quero receber normal. A LaserFest é uma empresa especializada em depilação definitiva. Em julho, ela fechou as portas em vários endereços Brasil afora. Aqui no Sul, nem mesmo a primeira loja, em Santa Cruz do Sul, escapou do encerramento das atividades. Em meio a esse cenário, estão funcionários que dizem estar totalmente desamparados. Eu comecei a trabalhar na empresa de depilação, a Laser, em 2023, no mês de fevereiro, no ano passado. E entrei como gerente comercial. Então, a gente trabalhava muito vendas de planos de depilação, controlava a equipe, apresentava a empresa para a cidade, fazia parceria com várias empresas também, para a gente conseguir crescer essa empresa de depilação. Porém, então, em 2024, agora, a gente estava trabalhando, logo depois das enchentes, logo após ali, foi em junho, a gente foi chamada para uma reunião às 8 horas da manhã, com a diretora do DP. Estranhamos, mas tudo certo. E aí, nessa reunião, às 8 horas da manhã, a gente foi informada da nossa demissão, que faz parte, está tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas que também a empresa estaria fechando as portas na cidade de Santa Cruz do Sul. Após 10 dias que foram combinados na reunião pela internet, Vitória relata que ninguém recebeu a rescisão e documentos prometidos pela empresa. Após muitas tentativas, eles enviaram a documentação, né, dos nossos fins rescisórios, inclusive com a observação de que os nossos fins rescisórios seriam parcelados. E o número de vezes deveria ser de acordo com cada um dos funcionários. No meu caso, a empresa não poderia pagar mais de 2 mil reais. Então, os meus fins rescisórios seriam em 6 vezes de 1999. Um direito que é meu, um direito de que eu trabalhei todo esse ano, vestindo a camiseta pela empresa, com muito orgulho, né, e no final me deparei sem nenhum real. A ex-funcionária da LaserFest relembra os últimos momentos vivenciados dentro da unidade. Tinha um rapaz já retirando as coisas e antes deles nos demitirem e nos informarem que a loja tinha fechado, eles liberaram mensagem para os clientes que a empresa estava fechando. Enquanto a gente tinha que sair, porque o rapaz queria muito tirar as coisas dele logo dali de dentro, começou a chegar cliente na recepção, indignado, começando a brigar, xingando nós, inclusive, debaixo do calão, né, ah, tu me vendeu ontem, sacana, que tu fez comigo, blá 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 blá, e ao mesmo tempo o rapaz pedindo para a gente se retirar. Então, a gente saiu com o que deu um pouco em cada braço, né, mas ficou muita coisa lá pessoal. Não só em Santa Cruz, como sei que em outras unidades também. Esses contratos já começaram a sofrer algum tipo de irregularidade desde o início, desde a entrada. Muitas delas nem fizeram exame dimissional, por exemplo. E ao longo do contrato, elas também tiveram diversas situações que são irregulares. Assédio moral por cobrança excessiva e agressiva de sobrevendas, acúmulo de função, algumas situações com insalubridade. Isso é o caso a caso. No site da LaserFest, é possível identificar o selo ONU Mulheres, da Organização das Nações Unidas. No entanto, não há nenhuma contextualização sobre isso. Nossa equipe foi até o site da ONU Mulheres e verificamos que uma das principais bandeiras levantadas pelo movimento está no respeito aos direitos humanos e trabalhistas. Essas funcionárias saíram sem saldo de salário, sem aviso prévio. Saíram com as verbas parceladas. Algumas receberam a primeira parcela e não receberam a segunda. Outras não receberam nenhuma parcela. E o pior de tudo, o fundo de garantia, na maioria dos casos, não foi depositado ou foi depositado poucos meses. E aquela multa de 40% também não. Uma das unidades fechadas funcionava aqui no Shopping Praia de Belas. A loja realizava inúmeros procedimentos todos os dias. Como se trata de depilação a laser, as sessões eram intervaladas, ou seja, levavam mais tempo para ser realizadas. Não eram todas de uma vez só. Com isso, muitos clientes ficaram sem a continuidade do serviço já pago. Eu recebi um comunicado que a empresa estava encerrando as suas atividades em Santa Cruz e que eu deveria, então, buscar uma outra unidade da empresa para continuar o meu tratamento. E aí, a partir de então, eu não consegui mais contato com o WhatsApp. Eu tentava contato, era sempre uma inteligência artificial que me respondia, mas nunca consegui resolver nada, nunca entraram em contato. Continuam fazendo as cobranças mensalmente no meu cartão de crédito. Porque não é só as sessões que a gente não fez, né? É as manutenções que eles ficam de dar porque eu não terminei os meus... Não terminou o meu pelo. Quando eles vendem, eles dizem que é para zerar. E o meu não zerou, eu tenho pelo ainda. Então, querendo ou não, é uma propaganda engadosa. No caso, o dia anterior do fechamento dessas unidades, e algumas delas já estavam até com ordem de despejo, seis meses sem pagar os aluguéis, um dia antes do fechamento, eles estavam comercializando um plano vitalício. Ou seja, a cliente comprava um plano e utilizaria, ao longo da vida, que aquela unidade tivesse aberto, utilizaria o serviço de depilação. A Vivian ficou sabendo do fechamento da unidade e recebeu como opção a realização do procedimento em Porto Alegre ou Caxias, na Serra. Milhares de vezes eu tentei contato. Só que eu podia encaixar as minhas sessões para Porto Alegre ou Caxias. Aí tu imagina, eu ir de Venâncio para lá, fazer 150 quilômetros, para fazer uma sessão que dura 20 minutos. Quase 800 clientes já foram identificados em grupos no WhatsApp, tentando resolver a situação. Muitos deles, como é o caso da Júlia, recorreram ao Poder Judiciário. O próximo passo é aguardar audiência de conciliação, uma instrução que está marcada no Juizado Especial aqui da cidade. A minha está marcada para final de outubro, algumas clientes ali no mês de novembro agora. Então, eu também fiz a inclusão, além do CNPJ de Santa Cruz, está sendo cobrado a matriz, porque existe uma matriz com capital social de 55 milhões em aberto. E eu tive o conhecimento de que eles abriram um outro CNPJ para burlar os bloqueios judiciais. Primeira coisa, tentar um contato com a empresa. Segundo, não tendo nenhum tipo de resultado, é procon, fazer uma denúncia pro procon. Terceiro, o Código de Defesa Consumidora, no artigo 35, ele estabelece que o cliente, ele pode exigir o cumprimento daquele serviço, ele pode pedir a troca por outro equivalente, ou ele pode pedir a rescisão do contrato, com toda a devolução. Agora, com relação a colaboradores, é via judicial mesmo? É, os colaboradores, a gente tem hoje 26 funcionários que eu estou representando, e a maioria dessas ações já estão tramitando. Outras vão ser ajuizadas em breve, porque cada caso é um caso, então são detalhes de cada caso que a gente vai trabalhando, conforme eles vão entrando. E essa questão das funcionárias é judicial. Esse número está aumentando, inclusive? Está aumentando, porque hoje nós temos 26, e eu recebi contatos hoje pela manhã de pessoas do Paraná, por exemplo, e ainda algumas unidades aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que também estão entrando em contato. Então esse número vai subir. Eu nunca me imaginei numa posição dessas, porque é o mínimo, né? É o mínimo que a gente conta, e a gente não está podendo contar com esse mínimo, e ainda tem que escutar que o Sul está mentindo, que a gente já escutou que a gente estava mentindo, né? A gente só quer honra aos compromissos, realmente, porque da mesma forma que os aluguéis de certas pessoas estão sendo pagos, os nossos não estão. A gente atrasa nosso aluguel, a gente tem multa, a gente tem cartão de crédito, a gente mora de aluguel, a gente tem luz, a gente tem água, e o mínimo que era para ser garantido ao trabalhador, a gente não tem. E aí E aí